Começa agora as divertidas brincadeiras com a nossa câmera escondida. Eu vou que tiver um pessoal que tá comigo. Tia! Eu vou, Júlia! O que foi? Não! Espera! Sorria! Você está na Record! Oi! Achei que era mendigo. Ainda bem que é só um sonho. Sonhei que era mendigo. Sonhei que era mendigo. Ai, ai. Ai! 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 Ai, que sonho horrível. Ai, ai. Eu sonhei que era mendigo. Que pesadelo. Ai, que sonho horrível. Eu sei que era um mendigo. Foi horrível. Eu sei que era um mendigo. Ai, que sonho horrível. Sonhei que era um mendigo. Ai, que sonho horrível. Sonhei que era um mendigo. Ai, que sonho, amigo. Ai, sonhei que era mendigo. Pesadelo. Ai, que susto. Ai, que susto. Ai, que susto. Ai, que sonho, amigo. Ai, que sonho. Ai, que sonho horrível. Ai, que sonho horrível. Sonhei que era mendigo. Continua sorrindo e você está na recorte. Amor, a campainha. Eu já estou atendendo, amor. Pai, fazei minha bola. Está lá no quintal do fundo, filhão. Vocês acham que cabe tanta gente aqui dentro? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Amor, a campainha. Já vou atender, amor. Tudo bem? Nossa, eu estava esperando isso aqui. Deixa eu ver. Quanto que eu pago aqui, amigão? 21. 21? Espera só um minutinho, eu vou pegar o dinheiro. Amor, não está na carteira. Cara, pode deixar que eu já peguei aqui. Não dá pra ver. Você falou 21, né? Bom. Não, não. Fica aí. Fica de caixa. Obrigado, campeão. Amor, eu tenho carinha. Já vou atender, amor. Ah, não tem minha bola. Está aí no quintal do fundo, filho. Obrigado. Nossa, é que o fim chegou, rapaz. Estava esperando isso aí mesmo. Nossa. O aniversário de casamento, presente da patroa. Tenho que assinar alguma coisa aí? É só fazer o que você está pagando amanhã. Quanto que é? 20 reais. 20 reais? Segurei um minutinho já. Não, não tem minha bola. Não, não tem minha bola. Amor, eu tenho carinha. Já vou atender, amor. Ah, não tem minha bola. Está aí no quintal do fundo, filho. Obrigado. Tudo bem? Opa, chegou a minha encomenda. Você sabe de casamento, presente da patroa. Diz uma coisa. Quanto eu pago aqui? 20. Quanto? 20. Segura um minutinho aí que eu já vou pegar o dinheiro. O que é esse negócio aí, mano? Que um balaço de... Eu não entendi, desculpa. Como é que é esse troço aí, cara? O quê? Essa gabinha aí. O que estão contando aí, mano? Ah, minha casa aí, pô. Minha casa. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.